Ao longo de outubro do ano passado eu li alguns causos que inscritas e inscritos no canal me enviaram e ao fim daquele mesmo mês eu fiz um formulário no Google para que vocês votassem no caos mais assustador ou naquele que mais chamou a atenção de vocês. No fim dessa votação, o autor, a autora do caos mais votado, recebeu em sua casa um exemplar aqui de Medo Imortal que é uma antologia publicada pela Darkside que tem uma proposta muito interessante de reunir textos de literatura de horror e de terror produzida por autores ligados de uma maneira ou de outra à Academia Brasileira de Letras. Eu acho esse livro muito interessante por conta dessa proposta e também por conta dos textos em si que essa antologia contém. Pensando nisso e pensando ainda no quão interessante, no quão proveitosa foi a minha experiência lendo aqueles causos no ano passado, eu resolvi repetir a dose e por isso mesmo, antes de iniciar esse vídeo eu vim aqui para dar o seguinte recado a vocês. Se tudo deu certo, esse vídeo está saindo no dia 7 de setembro, então você terá 20 dias, ou seja, até o dia 27 deste mesmo mês para me enviar por e-mail, e o meu e-mail sempre fica disponível na descrição dos meus vídeos algum caos, alguma história esquisita que te aconteceu, ou aconteceu a algum familiar, enfim, algum conhecido para que eu possa ler essa história ao longo do mês de outubro para que assim, caso a sua história seja a mais votada, você possa receber aqui como prêmio uma outra antologia, não mais aqui a Medo Imortal, mas sim essa, que tem uma proposta igualmente interessante esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Jangada em 2021 e pelo que eu vi, ele não foi muito comentado, o que é uma pena então, pensando nisso, inclusive, esse livro sequer estava no meu radar, eu acabei recebendo ele agora em agosto em casa acabei folheando o livro e achei a proposta muito interessante, achei os contos aqui muito curiosos então, por conta disso, eu resolvi colocar como prêmio para o autor ou para a autora do caos mais votado essa antologia intitulada Mais Imortais que os Homens, obras-primas do terror de grandes escritoras do século XIX aqui nós temos mais de 20 contos, é uma edição em capa dura, com uma diagramação extremamente confortável e aqui nós temos desde autoras conhecidas, como por exemplo a Mary Shelley ou a Louisa May Elcott até autoras relativamente desconhecidas, pelo menos do público brasileiro e para além disso, há também outras autoras que eu sequer sabia que faziam ficção como é o caso, por exemplo, da Helena Blavatsky que eu conhecia mais por conta de seus textos relacionados ao ocultismo, à teosofia, enfim então, trata-se de um livro muito interessante, muito pertinente e eu acho que é uma boa ideia colocá-lo como prêmio, então, dessa espécie de concurso cultural que eu resolvi continuar agora neste ano de 2022, certo? então, se você tem algum caos, alguma história, algum conto de terror, etc e tal e queira concorrer aqui a este livro, mande para o meu e-mail até o dia 27 de novembro e daí, caso o seu texto seja mais votado, você vai receber aqui na sua casa esta antologia intitulada, novamente, Mais Mortais que os Homens Obras-primas do Terror de Grandes Escritoras do Século XIX, certo? É isso, então, posto esse recado, vamos ao vídeo Bom, no vídeo de hoje eu resolvi seguir uma recomendação que me foi dada pela Cristiane Prates que é inscrita aqui no canal já de longa data e, para além disso, também é apoiadora deste meu trabalho lá no Apoia-se De vez em quando eu peço para que as pessoas me mandem sugestões de temas para vídeos e a Cristiane me enviou uma sugestão que eu achei bem interessante que é para que eu fizesse uma lista com 13 releituras que eu fiz ao longo desta minha jornada como leitor eu achei um tema muito interessante felizmente, como vocês vão perceber, quase todas as minhas releituras rendem boas experiências mas, nem sempre é assim então, eu vou começar essa lista mencionando justamente os livros dos quais eu deixei de gostar um pouco com a releitura certo? então, como só ia acontecer nesse tipo de vídeo os livros que já foram comentados por aqui ficarão, eu vou deixar os links para esses vídeos com os meus comentários lá na descrição deste vídeo que você está vendo agora e se você aí não sabe dessa playlist aqui no canal de vez em quando eu faço vídeos com 13 indicações de músicas, de filmes, de contos, de textos da literatura russa desconhecidos, etc, etc, etc certo? então, veja lá a playlist que eu vou deixar linkada lá embaixo caso você não saiba desses outros temas sempre envolvendo aí essas 13 indicações e vamos lá então em décimo terceiro lugar eu coloquei aqui um livro chamado Essa Gente que foi publicado pelo Chico Buarque eu reli este livro para poder pensar um pouco melhor nos contos que compõem o livro Anos de Chumbo que o Chico Buarque publicou no final de 2021 a primeira vez que eu li aqui Essa Gente eu li para um projeto em parceria com a Bárbara do Bede Barbari inclusive há uma playlist chamada Meu Caro Chico e naquela playlist você tem vídeos meus e da Bárbara comentando a obra literária do Chico Buarque e este então era o livro mais recente que ele havia publicado na época em que nós fizemos essa leitura conjunta da obra dele então a primeira vez que eu li Essa Gente eu gostei porque eu achei que o romance tinha uma estrutura interessante por conta da fragmentação inclusive penso eu que essa fragmentação se liga muito bem ao caos da sociedade brasileira principalmente depois de 2018 e o modo como esse caos aparece aqui no romance tem um pouco a ver com a estrutura fragmentada que o texto acaba adquirindo porém relendo por ocasião da minha leitura lá dos contos de anos de chumbo eu fiquei pensando que o romance está mais para uma espécie de laboratório para o livro de contos então eu passei a perceber nele um ar de texto meio não finalizado que inclusive foi algo que a Bárbara havia dito na época em que lemos o livro juntos pela primeira vez eu me lembro da Bárbara dizer olha, é um livro interessante mas parece que esse livro ainda não estava pronto para ser publicado na época eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer mas eu não concordei eu falei não, realmente é um livro interessante mas aí depois lendo os contos eu passei a concordar mais com a Bárbara porque parece que aqui o Chico Buarque estava aprendendo a manejar essa forma menor no sentido de número de páginas que é o conto porque a partir do momento em que ele fragmenta os capítulos do texto e faz núcleos narrativos mais ou menos independentes e que conforme a narrativa avança esses núcleos eles vão se aproximando conforme o autor faz isso é como se ele estivesse ali praticando para poder depois chegar à forma dos contos que compõem lá o Ano de Chumbo inclusive não tem vídeo para o Ano de Chumbo porque eu fiz uma live no canal da Bárbara eu vou deixar o link para essa live lá embaixo enfim e daí naquela live nós falamos de todos os contos etc e tal foi uma experiência bem interessante enfim então essa gente ocupa aqui o décimo terceiro lugar exatamente porque com essa releitura eu acabei não gostando tanto assim do livro mas o fato é que o romance acompanha um escritor que fez muito sucesso nos anos 90 se não me engano com o seu livro de estreia que era um romance histórico mas desde então esse escritor nunca mais conseguiu fazer nada de muito relevante o que acabou levantando alguns boatos de que na verdade a genialidade daquele seu livro anterior se devia muito mais a influência ou algo mais do que a influência da ex-esposa do que ao talento do próprio escritor então é um livro muito interessante e como só ia acontecer nos livros do Chico Buarque neste daqui nós temos em algum momento a partir de algum momento da narrativa uma confusão que nos impossibilita de separar o que é a realidade e o que é o delírio a ficção o sonho então é um texto bastante interessante nesse sentido mas é aquela coisa essa releitura que eu fiz acabou não favorecendo muito a narrativa na medida em que eu fiquei fazendo esse paralelo lá com os contos do Anos de Chumbo e também com os romances pregressos porque o Chico Buarque ele vinha construindo um projeto literário muito específico que acaba se rompendo aqui no S-agente ou acaba mudando de maneira tão radical aqui no S-agente que acaba enfim se diluindo um pouco então em décimo terceiro lugar está aqui o S-agente do Chico Buarque para o qual há vídeo aqui no canal em décimo segundo lugar eu coloquei um livro que eu me lembro de ter gravado um vídeo nos idos de 2014 mas eu acho que esse vídeo nem está mais no canal pode ser que eu esteja enganado mas enfim eu estou falando de um romance do Marcelino Freire chamado Nossos Ossos eu li esse romance assim que eu conheci o Marcelino tanto que a minha edição ela é uma edição até autografada enfim então o Marcelino Freire era o meu primeiro ano na graduação na UFSCar e ele foi fazer o lançamento do livro ou fazer enfim uma participação na Jornada de Letras de 2014 e ele aproveitou então para fazer o lançamento do livro por lá também e eu fiquei muito impressionado com o jeito do Marcelino Freire se você conhece o Marcelino Freire se você já viu algum vídeo do Marcelino Freire você sabe que ele é uma pessoa ele é um personagem muito interessante só que anos depois eu fui reler o livro para uma disciplina e eu concluí que esse romance se parece muito mais com um conto muito longo do que com um romance mesmo e assim um conto muito longo que de início até é legal mas que depois vai cansando conforme você se acostuma com o ritmo porque a prosa do Marcelino Freire ela tem um ritmo meio muito interessante e daí conforme eu fui fazendo essa releitura eu percebi que na verdade o texto ele se estende muito mais do que deveria se estender pelo menos pensando no argumento que sustenta toda a narrativa por isso mesmo hoje em dia me parece que o Marcelino Freire é uma figura tão interessante mas tão interessante que ele acaba suplantando os livros dele então seria muito legal se a gente pudesse ter aqui o Marcelino Freire ao lado para poder ler alguns trechos dos livros dele para a gente mas infelizmente isso não é possível então me parece isso a leitura na voz dele é tão performática é tão curiosa chama tanta atenção que depois quando você vai ler o livro sozinho muito daquele impacto que ele imprime a leitura acaba se perdendo e isso é uma coisa enfim triste pensando no destino do livro depois da presença na ausência desse seu autor mas enfim Nossos Ossos acompanha um dramaturgo que sai se não me engano de Pernambuco e chega a São Paulo para poder reencontrar um antigo namorado mas a coisa não dá muito certo entre eles não vou dizer exatamente o que acontece mas o fato é que esse dramaturgo passa a se envolver com um garoto de programa que logo nas primeiras páginas morre também não vou dizer quais são as circunstâncias dessa morte mas enfim então é muito interessante acompanhar o resto do texto mas aí é aquela coisa apesar de ser interessante nos primeiros capítulos quando você chega sei lá da metade para o final do texto a coisa começa a ficar um pouco cansativa ou pelo menos foi isso isso aconteceu comigo e daí é que vem essa minha percepção de que talvez essa trama aqui essa narrativa funcionasse melhor como um conto mas enfim em todo caso em 12º lugar está aqui o Nossos Ossos que eu sei que enfim é um texto que as pessoas gostam o Marcelino Freire é um autor do qual as pessoas gostam até mesmo aqui no meio literário do Youtube eu percebo que tem muita gente que gosta do Marcelino mas se eu tivesse que indicar para vocês eu indicaria muito mais os contos dele do que aqui o romance enfim em 11º lugar nessa lista eu coloquei aqui um romance que inclusive já tinha um vídeo mais antigo eu fiz a releitura dele recentemente e daí por ocasião dessa releitura eu fiz um novo vídeo para ele eu estou falando aqui de O Apocalipse dos Trabalhadores do Walter Ugumain se não me engano esse foi o livro responsável por me deixar obcecado pelo Walter Ugumain nos idos de 2013 e 2014 que foi quando eu li esse texto pela primeira vez mas recentemente eu reli o romance para o clube de apoiadores e apoiadoras do canal e eu fiquei bastante incomodado com a posição que a protagonista ocupa nessa realidade aqui retratada se não me engano eu até mencionei um pouco isso no vídeo recente que eu fiz sobre este livro novamente o vídeo vai estar linkado lá embaixo e esse incômodo foi tamanho que me fez desanimar um pouco do livro porque eu senti que não era um incômodo intencional como acontece por exemplo lá no remorso de Baltazar Serapião não me pareceu esse o caso aqui a posição ocupada pela protagonista é uma posição que me parece que reproduz algumas ideologias alguns discursos que eu acho bastante complicados e isso acabou enfim me distanciando um pouco da narrativa então é uma pena porque como eu disse foi lendo este livro que eu gostei que eu passei interessar pela obra do Walter Romain então eu tinha este livro ali em alta conta e daí essa releitura acabou enfim me afastando um pouco da trama mas então o romance ele acompanha a Maria da Graça que é uma empregada que é abusada pelo patrão e acaba desenvolvendo um sentimento meio estranho em relação a esse sujeito e foi esse sentimento da Maria que mais me incomodou ao longo do romance além disso a Maria é muito amiga de uma outra empregada que para ganhar ali uns trocos a mais faz bico como carpideira em alguns velórios da região e além disso essa amiga da protagonista ela também gosta ela se diverte muito contando sobre as suas aventuras sexuais com alguns estrangeiros ali da região dentre os quais está um rapaz recém-chegado da Ucrânia que vai aos poucos passando por algumas transformações graças ao modo como ele lida com o trabalho esse rapaz ele muda para Portugal para poder enfim mandar dinheiro para a família na Ucrânia o pai dele é um homem doente ele tem ali alguns transtornos psiquiátricos então é muito interessante acompanhar a trama sobre este rapaz é muito interessante acompanhar a trama sobre a a Quitéria que é enfim a amiga da protagonista mas ao mesmo tempo pensando na protagonista em si que é a Maria da Graça essa posição dela me incomodou tanto que eu acabei enfim me distanciando um pouco da narrativa então por isso em décimo primeiro lugar está aqui o Apocalipse dos Trabalhadores aí em décimo lugar eu coloquei aqui esta biografia chamada Clarice é uma biografia que foi escrita pelo Benjamin Muser e eu li este livro assim que ele chegou aqui assim que ele saiu aqui no Brasil ainda pela Cossack Naif e este foi um livro que eu reconheço ter sido muito importante para que eu pensasse de maneira mais crítica mais teórica sobre a obra da Clarice Lispector que é a biografada aqui porém quando eu fui reler este livro já na faculdade eu percebi que muitas vezes o autor que é o Benjamin Muser tenta forçar uma análise que se adequa a uma leitura que ele faz dos textos da Clarice como se eles fossem muito mais projeções ficcionais da vida dela do que qualquer outra coisa ou isso enfim é algo que o autor deixa no ar em vários trechos e isso me incomodou bastante essa forçação para que a gente veja links entre os textos e determinados momentos da vida da Clarice Lispector e daí como se não bastasse isso ao longo dos últimos anos várias foram umas polêmicas negativas relacionadas aqui a este autor seja lá no que se refere aos comentários racistas que ele fez aqui em um trecho no qual ele se refere a Carolina Maria de Jesus e inclusive uma coisa muito curiosa é que anos depois se não me engano na mesma época dessa polêmica a Companhia das Letras lançou essa nova edição da biografia e uma coisa interessante é que nessa nova edição os comentários dessa primeira já não constam mas ainda assim sempre fica aquele ruído de fundo quando eu penso neste livro então seja no que se refere a esses comentários meio racistas feitos pelo autor seja lá nos escândalos nos escândalos editoriais nos quais o Benjamin Muser se envolveu tempos depois enfim eu acho que a natureza desses escândalos é bem conhecida de todo mundo mas eu vou deixar alguns links caso eu encontre lá embaixo para que você saiba do que eu estou falando efetivamente ou ainda quando a gente pensa no campo dos estudos claricianos são várias as coincidências entre esse texto e algumas outras biografias anteriores da Clarice além claro das vezes em que por exemplo o Benjamin Muser disse ter sido o primeiro a publicar um determinado conto da Clarice mas na verdade esse conto já era conhecido já era estudado pelos estudiosos da obra da Clarice desde os anos 90 então assim é muito interessante pensar em todas essas polêmicas em como elas dizem respeito à imagem que o Benjamin Muser fez de si mesmo há uns 10 anos ou coisa parecida com essa enfim então é muito interessante perceber como essa figura meio midiática dele acabou enfim se sobrepondo a outras pesquisadoras brasileiras mas não apenas da obra da Clarice e eu acho isso muito significativo né pra gente pensar como funciona principalmente o mercado editorial então por tudo isso a releitura que eu fiz aqui deste livro não foi lá das melhores por conta de todo esse contexto que muitas vezes nem tem muita relação com o livro em si quer dizer tem aquela parte que eu falei pra vocês da análise do Benjamin Muser hoje me parecer uma análise um pouco forçada mas para além de questões relacionadas diretamente ao livro há também toda essa celeão em torno do autor e isso de algum modo acabou enfim fazendo com que a minha releitura desse livro não tenha sido das melhores e daí agora eu vou citar aqui um livro que eu já li quatro vezes e a cada nova leitura eu gosto ou deixo de gostar desse romance algumas pessoas já devem até saber de qual livro se trata eu estou falando aqui de Makunaíma o herói sem nenhum caráter que é um texto do Mário de Andrade da primeira vez que eu li este livro eu acho que eu tinha sei lá uns 12 ou 13 anos e por isso mesmo eu achei o romance terrivelmente chato porém tempos depois eu reli quando eu estava no primeiro ano da graduação e gostei bastante principalmente porque eu percebi que o livro ele não é chato o problema é que ele é um livro difícil e daí quando você tem 13 anos ler um livro tão difícil quanto esse daqui acaba se tornando meio enfadonho mesmo anos depois ainda mais como no meu caso que eu li sem auxílio nenhum acho que você lê esse livro com um professor que entende um pouco da proposta se torna mais interessante mas enfim anos depois ainda na graduação eu reli o livro novamente e não gostei muito porque eu achei um texto meio pretencioso demais só que aí depois de um tempo eu reli mais uma vez e daí com essa quarta e última leitura que eu acabei fazendo por conta de alguns comentários tecidos pela Verônica Stiger que é uma autora contemporânea da qual gosto muito e estudiosa do modernismo brasileiro inclusive este ano ela está muito envolvida com as comemorações do centenário da semana de 22 mas enfim eu vi certa feita a Verônica Stiger fazendo alguns comentários aqui sobre o Macunaíma me interessei bastante e resolvi reler o livro e desde então passei a gostar dele de novo e o livro basicamente esse romance ele vai acompanhar as altas aventuras do Macunaíma que é um indígena que praticamente percorre o Brasil todo em uma narrativa fantástica e muito interessante para tentar recuperar um iraquitão um talismã que está nas mãos de um sujeito muito mal afamado chamado Wenceslau Pietro Pietra e assim é um livro que depois que você entende a proposta e se acostuma com a linguagem é um livro engraçadíssimo e do qual novamente eu passei a gostar bastante depois dessa minha última releitura ou pelo menos dessa minha releitura mais recente porque provavelmente ainda vai reler esse livro em algum momento do futuro agora depois aqui então de Macunaíma começam os livros que foram beneficiados pelas minhas releituras então em oitavo lugar aqui nessa lista eu coloquei Os Demônios do Fyodor Dostoyevsky eu acabei de falar aqui de Macunaíma que é um romance difícil e o mesmo pode ser dito aqui sobre este romance do Dostoyevsky porque além de difícil a primeira parte deste romance ela é muito arrastada tanto que eu me lembro de ter tentado ler este livro sei lá umas duas vezes antes de conseguir chegar ao final de fato e quando eu finalmente consegui terminar a leitura eu gostei mas não achei nada de excepcional digamos assim porém anos depois quando eu já tinha deixado de simplesmente ler o Dostoyevsky e passei a estudar a obra dele de fato ainda que esse meu estudo seja um estudo meio independente no sentido de não ser essa minha pesquisa acadêmica por exemplo mas ainda assim eu passei a estudar passei a ler textos sobre Dostoyevsky passei enfim a procurar teóricos que se debruçam sobre a obra desse autor então depois de toda essa bagagem aí sim sabendo de todo o contexto e entendendo melhor o momento em que o autor escreveu esse romance foi então que eu consegui desfrutar de fato dessa leitura e hoje eu considero esse como sendo um dos melhores livros do Dostoyevsky talvez se eu tiver que fazer um top 3 de livros do Dostoyevsky certamente esse livro vai estar nesse top 3 para vocês verem como eu gosto dele e o romance fala dos eventos cada vez mais trágicos que passam a acontecer em um vilarejo russo depois que um grupo de jovens niilistas vai se articulando naquela região então ao longo da primeira parte do romance que como eu disse é uma parte mais arrastada nós vamos entrando em contato com todo o passado das pessoas envolvidas direta ou indiretamente com esse grupo de jovens niilistas e até por conta disso é que essa primeira parte é um pouco mais arrastada e quando eu digo a primeira parte veja bem eu estou falando de uma parte que começa na página 15 e vai até a página 210 então assim é um trecho significativo do livro mas é aquela coisa se você consegue passar dessas primeiras 200 páginas quase aí o livro engrena porque toda essa primeira parte ela vai nos preparando ela vai jogando ali alguns indícios que depois vão ganhando corpo conforme a narrativa avança e é muito interessante a gente ir acompanhando isso então quando o narrador termina de apresentar esses personagens na parte 1 e começa a parte 2 a coisa vai ficando cada vez mais frenética porque aqui nós temos suicídio nós temos incêndios nós temos linchamentos etc etc então assim é um livro muito interessante e é um livro muito político é um livro muito denso enfim fica aqui então a sugestão desse que é um livro que como eu disse pra vocês ganhou muito com a minha releitura em sétimo lugar eu coloquei um livro que foi um livro muito importante porque se não me engano esse foi o primeiro livro do Miyakoto que eu li inclusive um dos vídeos mais antigos do canal até hoje é um vídeo que eu fiz sobre este livro e eu estou falando aqui de Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra que foi um livro que eu lembro de ter gostado da primeira vez que eu li se não me engano foi em 2013 porque eu me lembro que eu ainda não fazia faculdade e daí o que que acontece já naquela época eu percebi que me faltavam alguns conhecimentos pra entender um pouco mais várias passagens do texto então foi um texto que eu gostei mas eu me lembro de não ter entendido tudo percebe e isso me incomodou um pouco e daí o que que acontece cinco anos depois quando eu reli o livro e eu não me lembro exatamente sobre o que me levou a relê-lo naquele momento talvez esse meu incômodo de ter a consciência de não ter entendido o livro ainda da primeira vez que eu li mas enfim cinco anos depois eu já estava na graduação eu já tinha tido toda uma disciplina sobre literaturas africanas de língua portuguesa eu já tinha lido outros livros do Miyakoto eu já tinha passado alguns livros desse mesmo autor para os meus alunos em sala de aula e por isso mesmo eu gostei ainda mais do romance justamente por ter conseguido inclusive elaborar melhor as minhas dúvidas sobre algumas das passagens aqui do texto né porque muitas das vezes a gente sabe que não entendeu mas o nosso não entendimento é tamanho que não dá sequer para explicar exatamente o que não foi entendido e foi justamente isso que me aconteceu da primeira vez que eu li este livro eu percebia que eu não tinha entendido algumas coisas mas eu não sabia exatamente o que eu não tinha entendido e aí com essa segunda leitura né com essa releitura depois de todo esse contexto de já ter lido outros livros do autor de já conhecer um pouco mais de literaturas da África em língua portuguesa depois de já ter trabalhado alguns outros textos do autor enfim depois disso o livro cresceu ainda mais no meu conceito digamos e um rio chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra fala da história de um rapaz que depois de alguns anos estudando na cidade grande tem que voltar para o vilarejo onde ele nasceu porque o avô desse rapaz faleceu só que chegando a esse vilarejo várias coisas estranhas começam a acontecer até porque aparentemente o avô não está tão morto assim ou ele está morto mas de um jeito diferente daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente o porquê disso tanto que nessa minha segunda leitura ela foi tão significativa que acabei fazendo um outro vídeo aqui sobre um rio chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra então o link para esse vídeo vai estar lá embaixo inclusive o mesmo aconteceu aqui com Os Demônios eu me lembro que em 2015 eu fiz uma leitura deste livro essa leitura rendeu dois vídeos aqui no canal já naquela época mas aí anos depois em 2018 ou 2019 depois de estudar um pouco mais obra do Dostoiévski eu reli o livro e fiz toda uma playlist então o link para a playlist vai estar lá embaixo também mas enfim aí em sexto lugar nessa minha lista eu coloquei aqui o Se um Viajante numa Noite de Inverno que é um romance do Ítalo Calvino eu li este livro no primeiro ano da graduação e de novo foi um livro do qual eu gostei mesmo não entendendo muita coisa mas aqui existe algo diferente nessa minha escolha aqui do Se um Viajante numa Noite de Inverno em relação às minhas escolhas dos livros anteriores porque eu achei esse um livro interessante e resolvi passar esse livro em sala de aula assim que eu comecei a dar aula né e foi trabalhando este livro em sala de aula que eu passei de fato a gostar do romance isso foi uma coisa muito interessante porque aí como eu tinha que reler sempre para poder preparar a aula etc etc aí eu passei a perceber coisas que eu não tinha notado antes e foi com essas constantes releituras que eu fui passando de fato a gostar de fato passando de fato a gostar de fato deste livro tanto que esse romance ele quase sempre está naquelas minhas listas de leitura aos alunos e às alunas e sempre que eu preparo as minhas aulas sobre ele eu fico muito impressionado com a genialidade do Ítalo Calvino aqui porque basicamente o romance acompanha e eu não vou poder falar muito sobre ele porque enfim qualquer coisa para além do capítulo 2 é spoiler mas enfim não que eu ligue muito para spoiler hoje em dia mas vai que você liga né? sei lá enfim o livro ele acompanha basicamente um leitor que compra um livro do Ítalo Calvino chamado ser um viajante numa noite de inverno e ao ler este livro o tal leitor descobre que o livro está com um defeito e a cada tantas páginas a cada sei lá 30 páginas uma coisa assim o livro se repete então ele lê o começo do livro quando chega na página 30 volta desde o início de novo daí quando ele chega na página 60 volta desde o início e por aí vai né? e daí então esse rapaz resolve ir trocar o livro né? ele volta lá na livraria onde ele comprou para poder trocar falar ó esse livro aqui ele está com um problema na editora tal não sei o que só que ao voltar à livraria o leitor descobre que na verdade aquele início que ele estava lendo sequer era o início do livro do Ítalo Calvino e aí a partir disso é que o romance se desenvolve então é um livro muito interessante mas é aquela coisa eu acho que quanto mais você reler o livro mais interessante ele vai se tornando para você porque de início é um livro meio estranho mesmo mas não desista porque vale a pena enfim aí chegamos aqui então ao top 5 dessa minha lista assim não necessariamente o livro que ocupa o primeiro lugar ele é melhor do que o livro que ocupa o quinto lugar nem nada do tipo até porque como vocês vão ver são propostas diferentes o modo como eu organizei essa lista é um modo um pouco diferente eu comecei lá com os livros que eu reli e não gostei depois eu fui chegando próximo desses que enfim eu li e passei a gostar ainda mais então ocupando o quinto lugar aqui nessa minha lista eu coloquei Dom Casmurro do Machado de Assis esse é um romance que mistura um pouco das minhas duas experiências como aluno e como professor porque quando eu li Dom Casmurro pela primeira vez ainda na adolescência eu achei um livro simplesmente ok o que acontece é que anos depois eu tive aula com um professor que estuda a obra do Machado de Assis inclusive esse professor hoje é meu orientador que é o Wilton José Marques e o Wilton nas aulas dele sobre o Machado de Assis ele me fez olhar de um jeito completamente diferente para a obra do Machado e enfim principalmente aqui para Dom Casmurro porque uma coisa é você saber que o Machado de Assis é irônico você saber do estilo do Machado de Assis etc etc outra coisa é você entender o que ele quer com tudo isso é você entender para onde ele quer te conduzir com a narrativa e eu acho que assim livros como Dom Casmurro mais importante do que a história mais importante do que a ironia mais importante do que o estilo é você entender o que está acontecendo para onde esse narrador está te levando e eu acho isso genial no livro então veja relendo o livro na faculdade eu já passei a gostar bastante dele e a minha relação com Dom Casmurro foi melhorando cada vez mais conforme eu ia passando ele em sala de aula e hoje ele é um dos meus livros favoritos da vida então assim eu costumo dizer que eu passei a gostar de Machado de Assis quando eu comecei a ler para explicar os livros dele para outra pessoa para poder preparar uma aula sobre os livros dele então isso mudou completamente minha relação com os livros do Machado eu não falo muito do Machado de Assis aqui no canal assim como eu não falo dos meus autores favoritos com muita frequência por aqui ou de alguns dos meus autores favoritos porque a minha relação com o Machado de Assis é uma relação muito emotiva então assim eu choro lendo algumas passagens dos livros Machado de Assis mas não porque ai que tristeza eu choro porque eu fico pensando gente como é que pode o cara fazer isso com a língua portuguesa sabe então assim eu digo isso com muita frequência é nesses últimos anos eu ando muito triste em ser brasileiro com tudo isso que está acontecendo mas aí quando eu estou muito triste mas muito muito triste mesmo eu coloco para tocar assim o João Gilberto que é outro brasileiro que me dá orgulho coloco para trocar o João Gilberto e leio algumas páginas do Machado de Assis ai eu me debulo em lágrimas que é emocionante mesmo você pensar puxa vida eu nasci no mesmo país desse cara sabe assim é um orgulho gigantesco que quem dera todo patriota tivesse essa essa postura né mas infelizmente não é isso que acontece enfim então em quinto lugar está aqui Dom Casmugo que como você percebe é um dos meus livros favoritos e ele só ocupa esse lugar hoje não só ele mas também toda hora do Machado de Assis por conta dessas constantes releituras então veja o Borges uma vez ele diz uma coisa numa entrevista com a qual eu concordo muito que é muito mais importante do que ler é você releer os mesmos livros sempre então eu acho que esse vídeo aqui é uma grande ódio as releituras pra você poder enfim perceber como você se relaciona com os livros de maneira diferente em diferentes momentos da sua vida né mas enfim então em quarto lugar eu coloquei aqui um romance de outros dos meus autores favoritos que é o José Saramago inclusive faz algum tempo que eu não leio nada do Saramago eu preciso voltar a ler algum tempo não em 2021 acho eu li o Manual de Pinto eu relio o Manual de Pintura e Caligrafia mas não é desse livro que eu vou falar agora o livro que ocupa o quarto lugar nessa lista é aqui o A Caverna eu li esse livro três vezes da primeira vez que eu li esse livro eu acho que eu tinha assim uns 11 anos e por isso mesmo eu não entendi muita coisa porque assim quer dizer eu entendi a história mas é aquela coisa quando você lê desde muito cedo você começa a perceber que subjaza o enredo um algo a mais então eu entendi que existia aqui esse algo a mais mas eu não conseguia acessar esse algo a mais por isso mesmo eu li A Caverna pronto deixei lá e fui ler outras coisas do Saramago porém quando eu fui reler esse livro anos depois ainda no início do canal inclusive eu lembro de um dos vídeos mais antigos do canal é um vídeo aqui sobre o A Caverna se é que esse vídeo ainda está no canal porque eu tirei muita coisa mas enfim quando eu relia esse livro então eu já tinha lido quase todos os outros romances do Saramago e por isso mesmo as coisas fizeram um pouco mais de sentido para mim com aquela releitura mas foi na terceira leitura do livro quando eu já tinha inclusive lido alguns textos sobre o marxismo e quando eu já sabia que o Saramago fez parte do Partido Comunista Português aí diante dessa noção desses conhecimentos externos à obra foi então que eu finalmente passei a gostar de fato desse romance e hoje em dia eu acho que ele é um dos mais políticos e mais interessantes do José Saramago porque aqui nós acompanhamos e daí você pensa nossa mas marxismo o que isso tem a ver o Partido Comunista e tal porque veja aqui nós acompanhamos um oleio que tem de lidar com um lado bem destrutivo do capitalismo porque a vida toda o Cipriano que é o nome do protagonista ele fez objetos de barro que ele vendia para uma cidade que é enfim um grande centro urbano e que aqui aparece quase como um ambiente distópico só que aí o que acontece com o tempo o progresso finalmente foi se estabelecendo e daí a mercadoria vendida pelo senhor Cipriano já não faz mais sentido diante dessa nova lógica social que se instalou e daí a partir disso ele tende a lidar com uma série de crises que vão acontecendo ali com ele com sua família e daí eu acho esse livro genial porque por exemplo sempre que eu penso em empresas como a Amazon por exemplo eu automaticamente me lembro do destino do senhor Cipriano aqui sabe e daí uma coisa interessante é que a caverna evidentemente faz referência lá a caverna do Platão tanto que a epígrafe do livro é um trecho da república que é o livro onde o Platão coloca lá a alegoria da caverna pois bem quando eu li esse livro da primeira vez eu não sabia o que era a alegoria da caverna não sabia nada então eu li a caverna e não entendi nada eu li o final do livro e fiquei boiando na segunda vez eu já sabia um pouco do que era a alegoria da caverna então aquilo fez um pouco mais de sentido na terceira vez que eu já conhecia de fato já tinha lido lá o livro do Platão e já tinha essa noção um pouco mais assim da ligação do Saramago com o marxismo foi aí então que as coisas se encaixaram de fato e eu passei a gostar mesmo desse romance inclusive eu preciso reler esse livro em algum momento do futuro bom em terceiro lugar dessa lista já falei aqui do Machado de Assis já falei do Dostoiévski já falei do Saramago agora falta falar dela que é a razão pela qual eu passei a cogitar a hipótese de fazer uma faculdade de letras estou falando de Clarice Lispector e ela aparece aqui em terceiro lugar com A Paixão Segundo GH eu já contei essa história em mais de um vídeo daqueles vídeos mais antigos do canal mas não tem problema eu vou contar aqui de novo esse foi o primeiro livro que eu li da Clarice por indicação de uma professora minha que ficava assim maravilhada com o fato que eu gostava de ler e mais do que isso eu gosto muito de baratas e daí um dia estava lendo a metamorfose e daí ela falou assim nossa você já leu A Paixão do Segundo GH? eu falei não e daí eu fui atrás do livro e li e na época eu não entendi nada porque eu não só que assim hoje em dia quando eu não entendo nada de um livro eu penso ah não tudo bem eu vou estudar para ler esse livro só que na época em que eu li esse livro pela primeira vez que eu tinha 12, 13 anos também sei lá na época eu não tinha maturidade para entender que para ver que não é porque você não entende um livro que o livro é ruim percebe? que é uma coisa que enfim a gente demora um pouco de tempo para poder perceber isso de fato então passei meses tentando me convencer de que o livro era muito ruim só que aí depois de um tempo quando eu digo meses eu digo assim quase um ano eu fiquei quase um ano eu li o livro falei nossa que livro ruim deixei o livro de lado mas aí toda hora eu ficava pensando no livro eu pensava nossa esse livro é tão ruim que coisa e eu fiquei com raiva mesmo do livro é uma coisa muito curiosa e daí passou sei lá quase um ano para eu finalmente colocar a mão na consciência e admitir que se eu estava pensando tanto neste livro mesmo depois de tanto tempo era porque de algum jeito aquele texto tinha mexido comigo então por isso eu resolvi ler um outro livro da Clarice para ver se enfim o problema era esse texto mesmo ou se era o estilo da autora e daí eu fui e comecei pelo Pé do Coração Selvagem que foi o primeiro livro da Clarice publicado 20 anos antes aqui do A Paixão Segundo GH e foi aí então que eu passei de fato nossa essa mulher escrevia muito bem e foi a partir daí que eu passei a admitir que eu gostava da obra da Clarice Lispector e daí em diante eu fui lendo outros livros dela depois eu soube que a Maria Bethânia tinha feito um show a partir lá do A Hora da Estrela então fui atrás desse livro também gostei etc e tal e depois de ter lido quase todos os outros livros da Clarice eu falei não então agora dá na hora de eu voltar lá para a Paixão Segundo GH e aí eu tive uma verdadeira epifania tanto que eu sabe quando você tem uma experiência quase transcendental que parece que até as cores do mundo se tornam diferentes foi assim a minha releitura da Paixão Segundo GH as coisas passaram a fazer mais sentido para mim tanto que eu digo sem medo nenhum de exagerar que esse é um dos livros mais importantes que eu li na vida porque se hoje eu sou professor se eu enfim resolvi fazer mestrado se eu resolvi partir para esse lado da da literatura foi por conta desse livro da Clarice Lispector que foi inclusive um livro que eu julgo que me deu que me ajudou a me tornar um leitor um leitor que consegue falar não não é porque eu não gostei do texto que ele não é bom e por que eu não gostei desse texto que é algo muito interessante que a gente às vezes não se pergunta e eu aprendi a prestar atenção nessas coisas depois da leitura aqui da Paixão Segundo GH então é por isso que esse livro ocupa o terceiro lugar nessa lista e daí agora eu vou falar de um livro que eu reli no ano passado e eu já estou relendo de novo e eu também considero esse como sendo um dos grandes livros da minha trajetória como leitor então também tenho uma anedota a contar aqui sobre a minha relação com o grande sertão veredas do Guimarães Rosa eu também já falei dessa história antes mas eu vou repetir ela aqui de novo um belo dia eu estava lendo o grande sertão veredas no pátio da escola quando aquela mesma professora que me indicou a Paixão Segundo GH viu que eu estava lendo esse livro e ficou horrorizada ela disse que era eu lembro até hoje da cara de espanto que ela fez e ela disse que era impossível estar conseguindo ler um livro daquele entender um livro daquele porque ela nunca conseguiu passar da página 4 desse livro porque é um livro muito difícil esse é o livro mais difícil que ela já leu na vida etc 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 e a partir daquele momento eu deixei não só de entender o livro não que eu estivesse entendendo tudo mas eu ainda estava conseguindo sabe assim persistir na leitura então a partir daquela reação dela que hoje eu julgo uma reação muito exagerada e um verdadeiro desserviço mas enfim diante diante daquela reação dela eu não apenas deixei de entender o livro como também passei a ter um medo terrível de grande sertão veredas né eu sempre assim é um medo que hoje eu paro e penso que era um medo quase irracional eu tinha medo do livro mesmo sabe assim eu tinha medo de pegar o livro porque ai meu Deus eu não vou entender nada eu não quero então assim né e tudo isso por conta da reação daquela professora e daí eu sempre tentava terminar a leitura e nunca conseguia ler o livro de uma vez então esse foi um livro que eu passei sei lá 15 anos lendo da página 10 a página 100 ai eu passava um ano sem ler nada eu lia da página 100 a página 200 eu fui lendo esse livro assim ao longo dos últimos anos de maneira muito fragmentada então conhecia a história toda mas eu não tinha uma ideia da totalidade do livro até porque eu demorava muito tempo entre uma leitura e outra até que então eu demorei muitos anos para poder ler o livro de uma vez só até que no início da pandemia eu tive a ideia com aquela coisa toda do confinamento etc e tal já que a gente não podia fazer muitas coisas eu falei não chegou a hora de eu matar o meu medo e ler esse livro com calma e de fato se vocês aí se lembram dos meus vídeos naquela época eu comentei em alguns deles eu fiquei mais de um ano lendo o livro todo assim de uma vez todo dia eu lia um pouco etc e tal por mais de um ano mas tão logo eu terminei essa leitura que foi a primeira vez que eu li o livro de cabo a rabo de uma vez só terminada essa primeira leitura eu fiquei tão maravilhado que eu voltei e reli o livro todo em um mês que foi o mês de setembro do ano passado depois disso eu decidi que o meu presente para mim mesmo vai ser reler o grande sertão veredas em todos os meses de setembro daqui para frente porque eu faço aniversário agora no dia 30 então quando chega no dia 1º eu já começo a minha leitura e aí ao longo do mês eu vou relendo aqui este livro como uma forma de me presentear porque eu acho que eu mereço enfim então fica aqui em segundo lugar o grande sertão veredas que é um livro que como eu disse para vocês eu já reli antes e estou relendo agora e daí em primeiro lugar para poder encerrar aqui eu decidi mencionar um livro que eu ainda não reli mas que eu pretendo reler em um futuro próximo e eu estou falando aqui e é claro eu poderia ter escolhido outros 100 livros poderia ter escolhido tem vários outros livros que eu olho aqui na estante e eu fico pensando nossa eu queria tanto reler esse livro mas aquele também mas aquele outro também enfim para falar nisso parênteses você percebeu que eu mudei de cenário aqui mas porque eu não mudei apenas de cenário eu mudei também de casa inclusive pode ser que há iluminação os ruídos externos estejam diferentes até porque eu moro perto de uma rodovia então barulho sempre vai ter agora tá mas enfim então me mudei e como vocês percebem ali acho que dá para ver né que está tudo desorganizado ainda eu preciso tomar vergonha na cara e organizar essas prateleiras logo até porque ainda falta eu colocar mais uma das estantes aqui nesse lado enfim ainda vai levar um tempo para eu poder colocar a casa em ordem cada coisa em seu lugar como diria o poeta mas enfim então eu poderia escolher centenas de outros livros para poder colocar nesse primeiro lugar aqui como uma releitura futura mas eu resolvi escolher aqui Satantango que é um romance do Laszlo Krasna Horkheim é e eu escolhi este livro porque ele entrou para a minha lista de melhores leituras de 2021 inclusive eu fiz vídeo sobre ele no canal o link vai estar lá embaixo e eu fiquei muito impressionado com essa narrativa fazia tempo que eu não ficava tão impressionado assim com com o livro e daí eu acho que eu até falei isso no vídeo se não me engano esse daqui é um é um romance que foi publicado em 1985 tá e daí assim naquele vídeo eu até falei nossa mas é uma pena que o livro não tenha sido publicado aqui no Brasil ainda porque durante muitos anos a editora 34 ficava prometendo ó ano que vem eu publico ano que vem eu publico ano que vem eu publico e daí eis que finalmente depois de uma longa espera a editora Companhia das Letras anunciou que vai publicar aqui Satantango em português se não me engano em outubro agora então considerando o quanto eu gostei desse texto o quanto eu fiquei impressionado com ele e agora essa possibilidade de reler com tudo ainda muito fresco na cabeça eu resolvi colocar esse livro aqui em primeiro lugar como uma futura obra a ser relida a narrativa aqui de Satantango se passa em um vilarejo perdido nos rincões da Hungria que é um lugar onde só chove o tempo todo o clima geral desse vilarejo é meio sinistro até porque é tudo meio que na iminência do fim do mundo uma coisa muito estranha e porque também todos os moradores aqui desse vilarejo são ou malucos ou tem sérios desvios de caráter além disso é tudo meio destruído o clima de desconfiança e de opressão é muito grande então assim esse é um livro que ele incomoda em vários momentos por conta das relações que se estabelecem entre esses personagens aqui e tudo isso piora ainda mais quando alguém vê um sujeito vindo pela estrada em direção a esse vilarejo só que o problema é que todo mundo que mora ali na região pensou que esse sujeito que está vindo pela estrada tinha morrido anos antes e daí conforme a aproximação desse sujeito vai sendo anunciada e depois se concretiza essa estranheza geral vai aumentando ainda mais e assim o estilo do autor é um estilo muito verborrágico não é um livro fácil de ser lido até porque os parágrafos eles são parágrafos enormes então por exemplo tem um parágrafo aqui que ele começa na página 51 e ele termina na página 77 só para você ver aí como é e assim no meio desse parágrafo tem as falas dos personagens então assim é um livro bastante complexo mas ainda assim é um livro assim impressionante e por isso eu coloquei ele em primeiro lugar não porque eu o reli mas porque eu pretendo relê-lo muito em breve com essa publicação da tradução brasileira pela Companhia das Letras certo? então muito provavelmente o enquadramento e a iluminação desse vídeo mudaram porque eu já tinha terminado a gravação já estava até editando o vídeo mas aí eu vi que os últimos cinco minutos de vídeo estavam sem áudio então estou aqui regravando só para poder enfim encerrar esses meus comentários mesmo e também para poder fazer alguns convites a vocês primeiro novamente se você aí tem algum caos assustador etc e tal você pode enviá-lo para o meu e-mail até o dia 27 de setembro segundo recado segundo convite se você aí não viu os meus vídeos sobre os livros comentados ao longo dessa minha fala eu sugiro que veja porque todos estarão linkados lá na descrição deste vídeo aqui terceiro convite diga lá embaixo nos comentários se você aí tem o hábito de fazer releituras quais seriam os livros que comporiam a sua lista de treze releituras que te marcaram positiva ou negativamente e qual será a sua próxima releitura ou se você não quer releer um texto seja porque você não gostou dele daí não quer ter uma não quer dar uma uma segunda oportunidade ou porque você gostou tanto que tem medo de com uma releitura ter uma relação um pouco mais distanciada de um texto que te agrada como aconteceu infelizmente comigo em alguns desses casos que eu comentei ao longo desta minha fala aqui e por fim se você aí pode e quer contribuir financeiramente com este meu trabalho considere dar uma olhada no meu perfil no apoia-se porque lá você tem acesso aos planos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses planos fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já apoiam e o convite é você aí que quer apoiar mas não financeiramente para que você cumpra todas aquelas tarefinhas da pessoa que assiste vídeos no youtube então se inscreva no canal caso gostou do meu conteúdo curta o vídeo compartilhe comente etc etc certo vemos-nos então nos próximos vídeos e um complexo tchau 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 tchau